Com 159 anos de existência e prestação de serviço em saúde, a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza é uma instituição filantrópica que tem resistido ao tempo. Localizada no centro da cidade, ao lado da Praça dos Mártires, o passeio público, a entidade tem como mantenedora a irmandade beneficente da Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza, que administra dois hospitais, sendo um geral e outro psiquiátrico, sendo responsável também por manter o cemitério São João Batista, no qual as arrecadações contribuem ainda para a manutenção dos hospitais. Ela é resistente, apesar de passar por várias dificuldades, ela nunca fecha as portas, ela sempre está de portas abertas para atender os que mais precisam. O atendimento de qualidade e humanizado à população carente da capital e interior é um dos diferenciais da instituição. Pode me consultar, né? Porque lá de humor não tem, tipo tratamento, não dá pra cá. Ela também, ela passou uns remédios, uns comprimidos, né? Tomando uns comprimidos e com retorno. E também, ele tomou aí umas injeções também, aí tudo a gente achou que estava bem melhor. Para se ter uma ideia em números desse atendimento, a Santa Casa tem hoje 321 leitos, nove salas cirúrgicas e sete leitos de UTI. No ano de 2019, realizou mais de 40 mil consultas ambulatoriais, 12.327 procedimentos cirúrgicos, mais de 10 mil quimioterapias, sem contar com os diagnósticos e tratamentos, que chegaram a mais de 292 mil. Para manter toda essa estrutura de serviços, a instituição recebe boa parte dos recursos do Sistema Único de Saúde, como parte de um convênio. Mas o repasse não é suficiente. Manter um hospital de grande porte não é fácil. É um desafio, né? Uma instituição filantrópica. Hoje a gente recebe a maior parte do nosso recurso do Sistema Único de Saúde, o SUS. Porém, a gente sabe que há uma defasagem na tabela, né? E a gente precisa de um complemento para continuar atendendo e levando saúde para todos. E a Santa Casa é uma das instituições que vem sendo contempladas com o programa Sua Nota Tem Valor. Já recebeu mais de 37 mil reais em rateio. É muito louvável, principalmente para a Santa Casa. Esse recurso, ele é um recurso livre, que permite ao gestor uma maior liberdade para usar em despesas que nem sempre a gente consegue através de convênios. Então são as despesas das mais diversas que você possa imaginar. medicamentos, insumos, próprios EPIs e despesas que fazem parte do nosso dia a dia, do dia a dia de um hospital de grande porte. A Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza também conta com projetos para captação de recursos através da conta de água e luz. Além da doação voluntária e a população pode fazer doações tanto em dinheiro como de EPIs e alimentos. Para ajudar, basta ligar no telefone DDD 85 3455 9192 ou acessar o site da instituição.